Diz o Nando, boas capitão óculos, com o dinheiro que recebes em Donation já devias ter dinheiro para comprar xampô para esse cabelo todo ceboso. Não, puto, não tenho o cabelo ceboso, mano. Acredita, tudo menos o cabelo ceboso, mano. Eu tomo bem todos os dias. Tens que comprar um ecrã novo, rapaz. Tu tens que comprar um ecrã novo, mano. Eu vou limpar o ecrã, se calhar o seu é mesmo do ecrã. Não, não é porque este cara vive com os pais. De maneira como está a falar, a mãe deve-lhe limpar o monitor, acredita no que eu estou a dizer. Ah, se calhar usa aquele óleo das madeiras e isso, tens o ecrã todo ceboso. Acredita, puto, tens que trocar o ecrã, ok? Acredita, mano. Eu percebo que para o teu CS possa não fazer diferença nenhuma, mas vais sentir diferença no porno e tudo, ok? Até vais trocar de porno se está preferida, quando comprasse e fizeres um upgrade ao teu ecrã, ok, mano? Não, mano. Eu sou daqueles, pá, que... Eu sei que não se deve fazer. O coiso diz sempre que não se deve fazer, né? O cabeleireiro, né? Mas é verdade, é pá, eu tomo banho todos os dias e lavo o cabelo todos os dias e não consigo. Pá, não consigo, mas são vícios, né?